De que é que vocês mais sentem a falta de comer fora? Laura? Olha, eu quando disto terminar, quero muito comer uma verdadeira francesinha no Porto, porque nós fomos do Porto, e desculpem-me, as pessoas que fazem francesinhas é Lisboa, mas não é igual, e portanto eu quero muito ir comer uma francesinha ao Porto. Atenção, atenção, para quem não sabe o que é uma francesinha, não, a Laura não é lésbica, francesinha é uma das especialidades da cidade do Porto, e é uma variante do Roque Messia, portanto que é um disco francês, e foi trazido por um português emigrado em França para a regaleira, para o café, para o restaurante da regaleira da cidade do Porto. Uma bela francesinha, que é daquelas coisas que eu gosto quando estou esfomeado, porque realmente aquilo tem tanta coisa que mata a fome rapidamente, não é? É verdade, para mim a melhor do Porto é do Café Santiago. E onde é que fica o Café Santiago? Fica mesmo em frente ao Coliseu do Porto. Ah, boa, então é ali no centro histórico, boa. Já ficamos aqui com uma sugestão. Tecas, o que é que tu apetece comer quando sair da quarentena? Ai, marisco, marisco, muito marisco. Eu sou algarvia e portanto não sou esquisita, qualquer tipo de marisco é bem aceito, e assim de preferência na praia, numa... Tenho muitas saudades disso mesmo. Oh, Hélder, e você? Olha, Manel, deixa-me dizer-lhe que eu sou dos básicos que gostam de um bom Bitoque. Já não coube Bitoque há muito tempo, já que estou aqui a falar em restaurantes e pericórias. Vocês viram a minha cara, foi? Repare, um Bitoque é um pedaço de carne que não chegou a bife. Não tem estatuto. Mas depois o acompanhamento, tudo o que leva, primeiro a qualquer coisa fenomenal, mas não é só, por exemplo, também adoro uma boa picanha, com tudo a que tenho direito, arroz, feijão preto, batidinhas, tudo. Você tem essa cor, você nasceu cá em Portugal, portanto a sua ascendência é africana ou não deve ser nórdica? É africana, é africana, mas já nasci cá, nasci cá. E os seus pais são de onde? O meu pai é de Cabo Verde. Tudo direito? Tudo bem. Como vê, eu sei falar crioulo. Eu percebo, eu percebo, mas falo mal e porcamente e como gozavam-me sempre comigo, quando era mais novo, fiquei com esse trauma e portanto nem sempre falo. Você gosta de praia? Ó Hélder, gosta de praia? Não sou muito adepto de praia, não desgosto, não desgosto, mas por exemplo, eu no verão, se for quatro vezes à praia já é muito, porque eu sinto que há muitas outras coisas que posso acabar por fazer no verão, que seja passar um tempo inteiro na praia ou na piscina. Então também não vale a pena perguntar, e com quem é que vai à praia, com quem é que lhe apetece ir à praia quando sigo da quarentena? Ah, pois, isso é, deve ser certamente pelos meus amigos, eles vão me arrastar para o lado de qualquer das formas. Você só fala dos amigos, você tem namorada, não tem namorada, tem companheira? Não tenho namorada, por isso é que opto sempre pelos amigos. E tem namorado? Não, não. Pronto, está bem, então eu cá pergunto, eu atiro em todas as direções. Faz muito bem, faz muito bem. Não, eu atiro perguntas, porque já se sabe qual é a direção em que eu aponto. Eu acho que a conversa está a descambar, mas está muito interessante. Oh, Tecas! Não, estamos à vontade. Completamente à vontade. Então sigo, Tecas, praia. Ah, eu sou muito mais de praia do que qualquer piscina ou outra coisa. Sou praia e... É natural, também do algado, ainda por cima. Claro, e mal posso esperar mesmo para passar um dia inteiro na praia, em particular na Ilha da Fuseta, não sei se conhecem. Conheço, conheço, eu adoro, eu adoro, conheço. É incrível e eu vou sempre para uma zona onde não está ninguém, apanho um barco de propósito para ir para lá e passo sempre o dia inteiro e é como estar nas Maldivas, mas aqui em Portugal. Eu por acaso vou muito pouco à praia, eu não ia à praia praia há uns 30 anos, porque eu não gosto de praia, mas a última vez, a última vez que eu fui à praia justamente foi na Ilha da Fuseta, fui de barco para uma das pontinhas... Um pontão, sim, está incrível, incrível, incrível. Então vamos marcar encontros dois lá. Laura, e você, Laura? Olha, Manuela Luís, eu mal posso esperar por levar também a minha filha até à praia. A Amália está sempre presente, claro. Que nada é que tem a Amália? Ela vai ter uns anos... Ela tem 10 meses. 10 meses, já me disse há pouco. Mas em junho, na altura de que podemos ir para a praia, espero eu, ela já vai ter um ano, ela faz anos a 10 de junho e, portanto, quero muito levá-la à praia, ao Algarve, porque, assim, eu amo a minha cidade, o Porto, mas as praias do norte, a água é... É gelada? É gelada? O suprimento. Eu sei, eu ia à praia de Miramar, portanto, eu sei bem que a água é gelada quando lá estava no Porto.